Bom, na última reunião do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, a gente abordou a questão da espionagem, a questão da falta de privacidade, de maneira geral, mas específica dentro do governo, a questão da espionagem. É um assunto bastante polêmico, eu acho que está envolvendo muita gente, muitos órgãos do governo discutindo isso, e que a gente precisa aprofundar a questão, porque é uma questão bem complexa. Na última reunião, nós fizemos uma discussão para fazer uma alteração na IN-04, na gestão normativa de contratação pública, propondo que algumas coisas fossem alteradas nessa IN, de maneira a proteger pelo menos algumas coisas. Bom, a primeira pergunta é por que o Comitê de Software Livre tem a ver com essa questão de segurança? Eu acho que por muito tempo, as pessoas de Software Livre, as pessoas que se envolviam com o Software Livre, dentro do governo, até foram taxadas como chatas, dizendo, não, Software Livre é mais seguro. Ah, mas quem diz que é mais seguro que a Software Livre? E por mais que a gente mostrasse exemplos práticos, isso não acabava entrando dentro de todos os gestores, de todos os técnicos, de toda a opinião pública, digamos assim, envolvida com o governo. Só para ter uma ideia, o CEP tem 4 mil estações com Linux, 4, 5 mil estações com Linux, desde 2006. Essas estações, o número de ocorrências de segurança nessas estações é praticamente muito, muito inferior das soft proprietárias. Então, isso é uma coisa prática, não é invenção, não é teoria, mas mesmo assim o pessoal taxava um pouco o Software Livre como paranoico. Ah, não, quem disse que estão nos monitorando ou não estão nos monitorando? E a gente acabou mostrando que o Software Livre era a única garantia, hoje é a única garantia que a gente tem de não estar sendo espionado. Ah, é completamente seguro, é 100% seguro? Não, nada é 100% seguro, tudo a gente precisa cuidar do que está fazendo. Mas o Software Livre, sim, a gente permite ter uma, auditar ele efetivamente. Hoje, a legislação americana, ela botou uma armadilha muito forte, que é a lei de 78, tem uma lei de 78, que diz que todo cidadão americano não pode ser espionado, de maneira eletrônica, e o estrangeiro pode. E depois de 11 de setembro, teve uma outra legislação que permite eles colocar o que a gente chama de backdoor. O Calé é. O Calé é no meio do caminho dessas duas. 78 tem uma, tem essa que permite espionar estrangeiro, e tem o Calé, que é um pouco anterior a isso, que dá a maneira como fazer essa espionagem, que é colocar esses backdoors basicamente em equipamentos de comunicação de maneira geral. E tem o Patriotic Act, que é depois disso, que é depois de 11 de setembro, que permite fazer esse monitoramento, essa espionagem nos estrangeiros por via não judicial. Que essa é uma diferença, essa é a diferença grande. O que a gente tem sempre falado aqui é que quem pode dizer que se eu vou grepear um telefone ou não, tem que ser via judicial. A coisa não pode ser feita de outra maneira, senão a gente perde até a segurança do Estado como um todo. Então, a legislação hoje permite eles colocarem esse tipo de backdoor, e a gente só tem garantia se tem backdoor ou não, se eu tenho acesso ao código. Então, o software livre acabou virando, talvez, a grande resposta a ser dada em relação a esse caso de espionagem. Então, a gente, visto isso, o software livre tem a ver, sim, com a questão de segurança, com a questão do software livre. Vamos fazer uma proposição um pouco mais ampla. Então, a gente fez uma proposição, discutiu dentro de uma alteração da IN-04, que eu acho que é um primeiro passo, porque eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão dentro do governo como um todo, e talvez até com a... não diria só dentro do governo, mas com a Câmara, do ponto de vista legal. A gente, da ótica do governo, precisa fazer certas alterações na maneira como a gente contrata, faz contratação pública. Uma das coisas que foram discutidas, por exemplo, nessa reunião, foi a informação de cidadão brasileiro, que está sob a responsabilidade do governo e que seja colocada, conforme a lei de acesso à informação, como sigilosa ou ainda não esteja classificada, deve estar armazenada dentro de estruturas de governo em território nacional. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente consegue colocar a nossa legislação, legislação brasileira em cima dessa guarda de dados, mas mais importante que isso, que essa guarda de dados esteja sob controle dessa espionagem. Ou seja, no momento que a gente coloca em data centers, que a gente não tem a garantia de como ele está sendo administrado, a gente não tem como garantir que esse dado não vaze e o dado do cidadão, o dado sigiloso do cidadão é uma responsabilidade muito grande que o governo tem. Então, só para entender, a guarda desses dados ficaria única e exclusivamente sob controle dos data centers governamentais? Na verdade, vamos falar data centers, a gente está falando talvez estabelecendo um pouco quem tem data centers. Não, na verdade, o que está dizendo lá é que a administração tem que ser feita pelo Estado. A administração dessa guarda tem que ser feita pelo Estado e em território nacional. Então, isso do ponto de vista de governo, quer dizer, eu estou falando só de governo, não estou falando da sociedade, estou falando do governo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, em relação às licenças de uso dos softwares, que hoje a contratação pública faz o seguinte, eu preciso de um software, eu preciso, por exemplo, de um correio eletrônico, eu preciso de um software de escritório. Eu largo uma licitação, digo as funcionalidades que eu quero e aceito o menor preço. Essa licitação, depois do menor preço, eu tenho que instalar esse software. Pela legislação brasileira, que é compatível com a legislação mundial, eu tenho um contrato depois, um novo contrato, quando eu aceito os termos de uso desse software. E esses termos de uso dos softwares, muitas vezes, carregam outras coisas. Então, isso não entra nos contratos públicos, isso não entra na análise de contratação. Então, a gente está preocupado com isso, porque muitas vezes, e eu acho que aqui, vamos sendo bem claro, não existia dúvida de que a gente podia ser espionado. Os contratos de licença de uso dos softwares, muitas vezes, permitem ser espionados. Então, se você entra hoje nesses grandes servidores que prestam serviços via nuvens, que todo mundo, todo usuário usa, nuvem de rede social, nuvem de e-mail, nuvem de, para diferentes funcionalidades, nuvem de, para armazenamento e edição de documentos, por exemplo, todas essas nuvens, se você entra lá no termo de aceite delas, lá no termo da licença de uso, ele tem lá um parágrafo dizendo, ele está sujeito, por exemplo, algum que eu li essa semana, ele está sujeito à legislação do seu país de origem. O que ele está dizendo com isso? Que esse software é sujeito à legislação americana, que permite esse tipo de acesso. Permite o acesso, que seria o acesso do NSA para espionagem. Também, outras licenças são até mais explícitas. Tem software de segurança, por exemplo, isso foi, até andou aparecendo um artigo no blog do NACIF, muito interessante sobre isso, mostrando um software de segurança que dizia o seguinte, nós, era antispam, o antispam, ele coloca no servidor de correio para filtrar os arquivos, ver qual arquivo, se aquele arquivo tem algum problema de segurança ou não. Esse antispam dizia o seguinte, que não, nós podemos copiar esses arquivos, nós podemos olhar esses arquivos, editar eles, ver o que tem dentro dele, nós e o nosso governo. Quer dizer, isso estava explícito na licença de uso. E o governo hoje não está fazendo análise desse tipo de licença. Então, nós temos que dar um novo passo e puxar esse aspecto legal também para os nossos contratos de TI. E seria como? Seria uma auditagem no software antes de ser adquirido? Como é que seria feito esse processo? Eu acho que o melhor processo, que foi essa proposta que a gente trouxe na discussão da Iene, foi que já na etapa onde você identifica soluções possíveis para atender uma determinada necessidade do governo, já se olhasse nesse momento a licença. Então, no começo eu já olharia a licença. Num segundo momento, nas etapas da Iene 04, tem outra etapa chamada plano de sustentação, que é onde eu vejo como eu vou sustentar essa solução que eu estou adquirindo, que nesse momento eu olhasse, peraí, essa licença me traz tal risco. Como eu vou contornar esse risco? Como eu vou tratar esse risco? E, finalmente, na etapa do contrato, que a licença de uso do software fosse parte do contrato, entrasse dentro do contrato, que daí isso sim permitiria uma análise jurídica. Quando eu vou assinar um contrato e se passa por um jurídico, o jurídico também teria que analisar o termo de licença de uso. Porque a situação pior não é a gente ter o risco de ser invadido, ter o risco de ter algum dado vazado, porque esse risco sempre vai ter. Mas a gente não pode dizer que uma coisa que está numa norma legal brasileira, que é as licenças de uso que são previstas na legislação brasileira, esteja dizendo que a gente pode ser monitorado e a gente não tomar uma atitude em relação a isso. A gente pode convalidar uma coisa, um ato que já está escrito ali na licença de uso do software. A gente não pode dizer que nem sabia, né? A gente não pode dizer que não sabia. Então, isso realmente é um desafio bastante grande, porque passa uma mudança cultural da maneira como a gente trata o software. Agora, existem casos, vão existir casos, obviamente, que a licença não diz nada. Você teria que realmente entrar no código-fonte desse software para realmente saber o que está escrito lá dentro, lá e o que é realmente alguma coisa, alguma porta que possa sair, vazar informação, que sejam sensíveis. Como é que ficaria essa questão, por exemplo? Vocês vão tomar alguma decisão e pedir que a IN4 convalide essa decisão? Como é que vai ser isso? Bom, a gente, em relação à questão de software fechado, auditado, como auditar isso, como ver isso, a gente vai ter que tomar uma atitude um pouco diferente, porque hoje a gente já tem muito software contratado, software proprietário rodando dentro do governo. Bom, esse é um investimento já realizado. A gente precisa, na verdade, nesse tipo de investimento, continuar com a vida útil dele. Mas o software proprietário não permite a gente auditar, não permite a gente ver o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Nós estamos largando, via SISL, uma instrução normativa, que está, uma instrução normativa não, desculpa, uma circular, orientando os órgãos que, olha, o software livre é a melhor solução que a gente tem hoje para a auditabilidade de software, para saber se ele é seguro ou não. Então, a gente está dando essa orientação. Agora, o que já está instalado, com certeza a gente vai ter que começar, ao invés de monitorar o governo, monitorar quem está tentando da internet entrar no nosso ambiente, nós vamos ter que começar a monitorar as nossas máquinas para ver se elas não estão tentando sair para a internet, se elas não estão enviando dados para fora. Esse é o problema, porque existem órgãos grandes que podem ter equipe para isso, mas também existem alguns órgãos de administração que são pequenos, não tem uma TI tão operante assim. Quer dizer, essa turma, se ela não, de alguma forma, não se enquadrar, não pedir um apoio às empresas maiores, ela se torna uma porta de entrada, não? É, eu diria que a gente está precisando, se todo esse problema vai fazer com que a gente tenha, necessite de um investimento maior em TI. E o investimento maior em TI, do ponto de vista de segurança, ele normalmente não é um investimento muito caro, ele é um investimento, sim, que ele é caro, sim, mas não é, ou talvez um maior investimento, mas ele precisa de estruturação, organização e que o governo tenha uma linha muito clara do que quer fazer. Quer dizer, se a gente vai ter que monitorar os nossos próprios servidores para ver se eles não estão levando informação para fora, a gente vai ter que ter uma estrutura muito mais planejada. E esse planejamento de TI, hoje, dentro do governo, a gente tem níveis muito diferentes de planejamento e de execução de TI. Então, na verdade, o que a gente vai ter que separar bem, como eu até citei no caso do guarda de dados sigilosos, é qual o dado que a gente precisa proteger mais, qual o dado que a gente já tem que tornar público. E aí, vamos pensar assim, por exemplo, a lei de acesso à informação é uma lei muito importante, ela traz um benefício muito grande que é permitir que a sociedade conheça as informações do governo. Então, o que está na lei de acesso à informação, vamos colocar público. Não vamos deixar com que uma invasão permita abrir um dado que já poderia estar aberto. Isso já está aberto, a sociedade inteira tem que saber. Agora, aquilo que for sigiloso, aquilo que for dado cidadão, aquilo que tem a ver com individualidade, tem a ver com cada pessoa e com dados estratégicos de segurança do próprio Estado, a gente vai ter que fazer um investimento. Então, esse investimento em segurança que tem que ser feito, tem que ser um investimento profissional e investimento muito bem direcionado. E aí, mais uma vez, hoje o software livre tem várias opções, várias possibilidades dentro do software livre, inclusive de ferramentas de segurança, que podem ajudar a gente a fazer esse monitoramento. A monitorar, infelizmente, a gente vai ter que monitorar os nossos próprios equipamentos, não tem outro jeito. Porque a legislação americana, hoje, ela está obrigando as empresas a colocar essas portas dos fundos, esses backdoors nos nossos equipamentos. Então, não é nenhuma culpa da empresa A, B ou C. E a outra pergunta que tinha feito em relação às licenças de uso, a licença de uso, normalmente as licenças de uso bem feitas, elas escondem que estão colocando o backdoor. Então, por exemplo, é uma licença que diz, ó, esse aqui é a minha licença, mas consulte o meu termo de privacidade. A gente pula para o termo de privacidade e o termo de privacidade tem uma outra frase lá no meio que diz que dá para fazer, né, fazer, pode ter backdoor. Então, está muito bem escondida isso. Então, isso vale também até para o cidadão brasileiro. A gente precisa saber melhor quais são os contratos que a gente está assinando. Porque a licença é isso, é um contrato que a gente aceita. Muitas vezes o pessoal cria uma conta de e-mail, cria uma conta numa rede social e não sabe o que exatamente está acessando. E, normalmente, as pessoas não sabem que muitas dessas empresas, por exemplo, nesse contrato, nessa licença de uso, diz que pode compartilhar teu e-mail, que pode botar teu e-mail público. E a pessoa fica mandando e-mail como achando que aquilo é privado e não é. O que pode, por exemplo, compartilhar o teu dado de que tu botou na rede social, que pode, por exemplo, pegar um documento que tu subiu nessas nuvens de documentos e vender isso para uma outra empresa. Isso está no contrato de licença de uso, por conta de essa informação. Então, as pessoas muitas vezes não sabem disso, não estão informadas disso. E essa falta de informação que está no cidadão, de certa maneira, a gente precisa melhorar o conhecimento do gestor público e tomar ações que possam ser efetivas contra isso. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre guarda de dados, sobre como controlar e fazer a gestão desses dados, mas também tem a questão da comunicação em rede. E é a parte mais precária de governo, já que não existe uma rede própria, o governo não tem uma rede federal para transportar seus dados, muito menos para fazer a sua comunicação. e, pelas denúncias do Snowden, fomos, inclusive, espionados também na telefonia e tudo mais. O CISL também está entrando nessa discussão ou está deixando isso para um outro fórum? Como é que vocês estão a ver essa situação? Tem uma parte da discussão que eu acho que o CISL pode entrar, que é a questão de criptografia. Então, criptografia, eu queria voltar um pouquinho mais no assunto daqui a pouco, mas criptografia é uma saída para essas redes, porque se eu criptografar o dado e ter uma criptografia realmente confiável, forte, eu consigo trafegar por qualquer tipo de rede, inclusive redes em outros países ou administrados, quem quer que seja, e esse dado não seja invadido, digamos assim. Agora, está muito claro para nós, e isso eu acho que não está no escopo nesse momento do CISL, mas a gente aqui dentro do CEP tem discutido, é que o investimento em tecnologia nacional, o investimento em tecnologia é muito importante. Então, algumas propostas que estão surgindo aí, por exemplo, eu até vi gente criticando a satélite. A satélite não é uma solução porque o dado, quando está trafegando para o satélite, ele está aberto. Ele está trafegando pelo ar. Se eu vou botar um cabo, esse cabo, como é que eu vou saber se alguém vai estar pegando o dado dele ou não? Mas, na verdade, o que a gente tem defendido aqui, dentro do CEP, basicamente, já que essa discussão não está no CISL, é que o investimento em tecnologia nacional é importante sim. Hoje, por exemplo, a gente sabe que pela Calé, os softwares de roteamento de internet têm um backdoor ali. Se esse backdoor, como é que ele vai ser usado ou não, é uma outra questão. Então, como eu disse, a legislação americana permite usar esse backdoor, o NSA fazer o uso dele sem avisar ninguém. A legislação brasileira obriga eu a ter um devido processo judicial que me permita monitorar isso ou fazer uma escuta desses dados. Então, a legislação brasileira é muito mais preocupada com a população, muito mais avançada nesse sentido. Só que ter, por exemplo, tecnologia nacional nos permitiria, por exemplo, a gente avançar para um outro lado, que é ter equipamentos nacionais, por exemplo, que permitam eu ativar ou não ativar esse backdoor, que eu permita eu não ficar refém de tecnologias fechadas, que eu não tenho controle nenhum sobre elas. Então, a gente vê com bons olhos essa questão de as propostas que tem, colocar satélite nacional, colocar cabeamento entre a América do Sul direto, sem precisar, porque hoje, se eu vou fazer uma comunicação para um país da América do Sul, a maior parte dos países da América do Sul, eu tenho que ir até os Estados Unidos ou Portugal, até a maior parte das vezes é Portugal, Espanha, Espanha é outro país, ou Miami e voltar para esse outro país. Então, eu tenho que fazer uma comunicação saindo do território brasileiro, onde a gente, digamos assim, tem menos garantia hoje de que tem um processo justo de acesso aos dados do cidadão. Então, a nossa discussão está. Qualquer investimento hoje em tecnologia nacional é muito importante. Hoje, tem, por exemplo, um software livre chamado OpenFlow, que permitiria, se a gente tivesse hardware que permite de roteamento, eu poderia embarcar nele um software livre, que é plenamente auditável, que eu possa conhecer ele efetivamente, e esse hardware tem mais garantia, esse roteamento da internet tem mais garantia que ele não está sendo monitorado. Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo aqui dentro do SERPRO. Do ponto de vista do SISL, é a questão central que é a criptografia. Porque hoje a criptografia é um dos grandes problemas que está colocado em relação à segurança.